Sete Lagoas vai receber pela segunda vez a edição da Bienal do Livro. Em 2018, na primeira edição, o evento foi um sucesso de público e retorna nos dias 21 e 22 de outubro no ginásio poliesportivo Dr. Márcio Paulino, na Praça Dom Carmelo Mota, na Praça da Feirinha. O homenageado desta edição será Márcio Vicente, falecido em julho de 2019, ex-secretário de Cultura de Sete Lagoas, jornalista, historiador e escritor. Vicente é uma referência para a classe artística, além de ter deixado um enorme legado literário para a cidade. O evento não foi realizado em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Artistas, escritores e empresas interessadas em participar da Bienal devem entrar em contato com a Secretaria de Junta de Cultura de Sete Lagoas.